Hoje, nesse vídeo, vamos falar sobre as competências que o mercado mais procura em um candidato. Não basta ter competências técnicas, é preciso ter também competências comportamentais. Então, continua comigo nesse vídeo que a gente vai falar mais um pouco. As habilidades profissionais são as competências que o candidato possui, aquela que é mais exigida no mercado de trabalho. Por exemplo, uma pessoa pode ter a competência técnica na área de manutenção de computadores, na área de engenharia, mas além disso, ela precisa ter as competências comportamentais. Ou seja, ela tem que ter espírito de liderança, ela tem que ter trabalho em equipe, ela tem que ter gestão do tempo. Tudo isso faz parte das habilidades profissionais que uma empresa precisa de um candidato. Lembrando que cada empresa, ela tem uma necessidade específica para cada candidato. Então, você pode se adequar ou não àquela habilidade daquela empresa. Mas lembrando que tudo é treinável. Então, caso você não tenha aquela determinada habilidade, você pode treinar, você pode estudar e você pode conseguir entrar em alguma determinada vaga daquela instituição. E as habilidades profissionais, elas estão sendo cobradas cada vez mais nas empresas, principalmente por conta da evolução tecnológica. Ou seja, o candidato, ele tem que saber lidar com planilhas, ele tem que saber lidar com a inteligência artificial que chegou para ficar. Além disso, a gente tem a evolução mesmo no mercado, as pessoas estão se qualificando mais. Então, para que você não fique para trás, você também precisa se qualificar. Além disso, a gente tem uma prioridade no foco no cliente. Ou seja, você precisa focar no seu cliente para poder entregar os melhores resultados em relação ao seu cliente. As habilidades mais procuradas atualmente pelos gestores são comunicação. Por que a comunicação? Porque o funcionário, o candidato, ele tem que saber se comunicar. E além de tudo, ele tem que saber escutar e repassar aquelas informações e orientações que ele recebeu. Outra coisa que é muito importante é o trabalho em equipe, pois a pessoa tem que saber trabalhar em equipe. Temos também a gestão do tempo, onde o funcionário, o candidato, precisa saber gerir o seu tempo e colocar as atividades que seriam mais prioridades durante aquele dia. Além disso, nós ainda temos a questão de resiliência. Ou seja, o funcionário, ele precisa ter resiliência para se adaptar aos vários tipos de trabalho ou demandas da instituição. Os profissionais podem conquistar novas habilidades através de capacitações, ou seja, cursos, cursos online. Hoje, atualmente, nós temos muitos cursos gratuitos na internet. Além disso, você pode participar de feiras, de network. E você também pode solicitar para o seu próprio gestor, quando você já estiver dentro de alguma instituição, para que ele te dê feedback. Ou seja, porque o feedback, ele vai te dar para falar quais pontos que você precisa melhorar, seja na questão interpessoal ou na questão profissional e técnica da instituição. Inclusive, aqui no Senac, nós temos vários cursos que podem te ajudar a adquirir esses conhecimentos técnicos e comportamentais. E muitos desses cursos são gratuitos através do PSG. Então, entre no nosso site e saiba mais. A minha dica para quem está procurando trabalho seria, primeiramente, coloque todas as suas habilidades profissionais no currículo de forma resumida. Por quê? Porque, às vezes, quando você coloca as suas habilidades ou os seus conhecimentos de forma muito estendida, às vezes, não chama tanto a atenção do entrevistador, da pessoa que está sendo responsável pela captação do seu currículo. Outra dica que eu dou para você, quando você for fazer uma entrevista, procure saber sobre aquela instituição que você está indo, procure saber a história, procure saber mais sobre a instituição, porque pode ser que, na hora que você for fazer a entrevista, alguém te pergunte alguma coisa relacionada à própria instituição. E uma última dica, para você não exagerar nas suas competências nem técnicas e nem comportamentais. Por exemplo, se você tem um Excel básico, coloque no seu currículo que você tem um Excel básico. Por quê? Porque, na hora que você entrar na instituição, você pode ser cobrado, por exemplo, para fazer uma planilha de Excel avançado, e você não vai saber. E isso pode ficar ruim para você. Eu espero que, com essas dicas, você tenha sucesso na sua carreira. Boa sorte!